Ah pessoal, estamos aqui no Leon 5F, 1.6105cv, o que é que nós fizemos? Deixei o vidro. O que é que nós fizemos aqui neste carro? Uma primeira instância e nós reprogramámos o carro, fizemos uma downpipe, mas o Pedro achou que não chegava, então optou para aplicar um turbo maior. Metemos aqui um 1756BK, fizemos outra downpipe, fizemos um escape com válvula e afinámos o carro para sacarmos mais ou menos 180, 200cv, ainda não temos a certeza de quantos cabalos é que isto deu, porque o meu banco de potência ainda não chegou, ainda não conseguimos medir e com turbos aplicados e material metido é complicado eu conseguir por contas saber exatamente que cabaleje é que fiz, mas pelo andamento do carro a gente acha que conseguimos se engrar. E agora o Pedro é que pode falar de como é que isto está, não é? É uma diferença do caralho, mano. Não é? É que daqui que agora, tchau! Pessoal, eu acho que fui o primeiro aqui em Portugal a aplicar um turbo num carro destes. Porque 1600, 105, é um carro que quase ninguém mexe. E aqui o Pedro teve os colhões no sítio e disse, na foda-se, é um turbo! Você é o primeiro! Pai, correu bem, estamos todos contentos, estamos todos contentos isto ter corrido assim. Estávamos a falar de um carro bastante recente. Esquecer de quê? Embrague reforçada. Ah, fizemos também embreagem reforçada, estava a me esquecer, é que o meu zé não falha. Metemos discos rasurados e perfurados com pastilhas Yellow Stuff da... Puta, caralho, está a puxar do caralho isto. Puta-se. Puta-se. Metemos pastilhas Yellow Stuff da EBC, com discos rasurados e perfurados, eu acho que chega perfeitamente. O carro está, está a travar-me um todo. Gravei uma rampa. Estou a fazer agora ali, naquela tirada que está lá. Estou a fazer ali. Vá, José filha da puta! Ó o máximo! Ó o máximo caralho! Vá e não vai, ó! Olha pessoal, isto foi um projeto que me deu uma pica do caralho. E zero fumo, ó. Zero fumo. Constate as piadas? Constate as piadas. Constate as piadas. Estou lembrou uns dias e ele estava fernético, o homem. Já apalhei, ó. Ah, vai, já mais. Vai, vai, que eu puxo aqui. Que puto, mano. Vai, 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 vai. Continuavas. Continuavas. É bom. Agora vai escramar outra vez. Olha lá. O que? Calma, é a bateria, vai ali aos bônus mexer. Vai lá, José vai lá. Não, mas é a bateria. É a puta da bateria salta do fóra. Liga, 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 liga aos bônus. Que puta, mano. Agora mexe aí. É, está o meu fóra. É muito bom, é bonito. É muito bom, é bonito. É, cadalha. Opa. É normal, isto é, isto é muita lombra. Isto é muita lombra, mano. Nossa. Trouxe-me a trance, pera-te a trance de uma merda. Deixa-te aqui, deixa-te aqui. Deixa-te aqui, deixa-te aqui. Deixa-te aqui, deixa-te aqui para baixo. É. Chapa a fundo agora, chapa, chapa. Opa. Opa. Ah, Zé, filha da pôrta. Ah, vamos, papo, amor. Ah, pessoal, já sabem. Seguir-nos no YouTube. Nós vamos postar lá os vídeos todos. Facebook, Instagram. Seguir-me a mim nas redes sociais, Miguel Freitas. É só procurar no Facebook. Ah, vamos, papo, amor. É a pontaia que é de morro lá. Ah... Ah...